É só quando ainda está o tempo É só quando ainda está o tempo É só quando ainda está o tempo Mas é só, é só, é só, é só, não posso estar É só quando ainda está o tempo É só, é só, é só, é só, não posso estar Mas é só, é só, é só, é só, não posso estar